Entre vários títulos mostrados no evento da Summer Game Fest, mais especificamente no evento da Microsoft de hoje, sem dúvidas um do que me chamou a atenção foi o Flinlock, The Siege of Dawn. Vale lembrar que embora esse jogo tenha aparecido no evento da Microsoft, ele não é exclusivo do console da Microsoft. Além do Xbox, ele vai estar vindo para o Playstation 4, Playstation 5 e também para o PC. Esse jogo chama muita atenção porque ele tem um combate que parece bem interessante, um hack and slash meio cadenciado e também é um jogo de RPG de ação de mundo aberto. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Flinlock, The Siege of Dawn, que parece um jogo extremamente interessante que chamou muita minha atenção nesse evento. Um jogo pouco falado, embora ele tenha sido já anunciado alguns meses atrás para 2022. Esse novo trailer mostrou a nova data que ele vai agora passar para 2023 e mostrou mais gameplay para a gente. Vamos comentar sobre ele. Não se esqueça de participar do nosso grupo de promoções que estão na descrição e não se esqueça de deixar aquele like, é muito rápido e ajuda muito o vídeo a performar aqui no YouTube. Vocês meio que salvam o canal e o vídeo é recomendado. Então deixa o like, é muito rápido e vem comigo. O que é muito rápido e vem comigo. O que é muito rápido e vem comigo. A porta do mundo pós-vida foi aberta e com isso os deuses desses mundos e os seus exércitos de deuses eles escaparam e invadiram o mundo dos humanos. E agora, né, trouxe a humanidade quase a uma extinção. E aí, né, surgiu ali um grupo de pessoas para lutar contra essas criaturas e a própria personagem que a gente vai controlar nesse jogo ela teve o seu pai morto por um desses deuses e ela está numa jornada de vingança por isso. O nome dela é Norvanek, que vai buscar aí na sua jornada a vingança junto com o seu companheiro que é um Enki, uma criatura mágica. Aí que vai ser necessária para várias partes da gameplay deste jogo. Uma mecânica interessante é que você usa essa criatura para você voar pelo mapa de mundo aberto. Eu não sei se esse voo é limitado por alguns obstáculos, uns triângulos que aparecem ali no mapa ou se é um voo livre. Mas é muito legal poder voar em jogos assim e você ter uma liberdade mais rápida de você ir em tal local e explorar. Essa criatura serve para isso. E o mundo aberto, ele é um mundo cheio de segredos para você explorar e que, de acordo com os desenvolvedores, ele recompensa a sua exploração. Desde praias montanhosas a castelos a coisas secretas que você pode achar graças a você estar explorando o jogo. Eu adoro jogos que me recompensam pela exploração. Uma coisa interessante desse jogo a questão dele da criação do mundo aberto desde relevo, a geografia do local, fauna, flora tudo foi inspirado na Nova Zelândia. Então os desenvolvedores foram lá e estudaram as espécies de planta que tem lá as criaturas que tem lá tudo para tentar fazer uma parte da Nova Zelândia ali recriável dentro do jogo, bem imersiva. Para quem é do país, eu acho que vai adorar isso aqui. O mundo aberto, inclusive, ele é aberto mas ele é dividido em três áreas três áreas como se fossem três biomas diferentes então são três áreas com aspectos bem diferentes umas das outras o que te dá aquela mudança ali de ambientação conforme você cruza por essas áreas. Os inimigos que você vai enfrentar basicamente são as criaturas vindo desse mundo aí do pós-vida que são os exércitos desses deuses são criaturas meio ali mortas-vivas mesmo que vão ali atacar você e vão fazer algazarra pelo cenário ali mas os inimigos principais como se fossem os chefes principais são os deuses são guerras de humanos contra as deuses aqui e esses deuses, de acordo com os desenvolvedores eles não são muito não são muito os deuses mas eles fizeram isso na ideia de que cada deus é algo extremamente único para o jogo cada deus vai ter uma forma diferente de você lutar um design totalmente diferente um design pensado muito para aquela criatura, para aquele deus ser algo bem ali refrescante algo que você não viu antes então eles pensaram em fazer os deuses, os chefes principais que são esses deuses criaturas únicas dentro do jogo para que você sinta a diferença entre eles e isso é bem interessante em questão do combate do jogo foi uma coisa que me chamou bem a atenção é o hack and slash é um combate de hack and slash meio frenético você possui ali a sua esquiva você possui golpes no ar você pode pular e dar um batidão no chão que vai dar dano em área nos inimigos o combate me pareceu até bem fluido você pode pular, se esquivar no ar parece que tem algo que é tipo uma câmera lenta que eu não sei se isso é uma habilidade ou se isso são alguns momentos específicos do jogo quando o personagem vai atacar por exemplo um boss ali ele fica em câmera lenta e o personagem vai desviando ali no ar o que dá tipo uma cinemática uns negócios de ação que eu acho muito maneiro junto com isso né o machadinho que você tem quando combate corpo a corpo você também possui as armas de fogo e que você pode usar parece que são mais de umas e dependem da situação tem umas que são mais lentas para carregar então acredito que elas sejam para situações mais específicas ou para causar um dano mais poderoso e tem a outra aqui a arma mais rápida que você pode atirar de longe às vezes você está correndo você pode ir lá para atirar do inimigo mas eu acredito que vão ter motivos e momentos ali para você usar ou o combate próximo ou o combate ali com essa sua armítia outra coisa é que o nosso bichinho o nosso Enki além de voar ele também nos auxilia no combate ele pega e joga os inimigos no ar e tal então essa coisa mágica dele eu acredito que vai ter upgrades para esse bichinho também ele vai te ajudar no combate deve te ajudar em outras situações talvez mostrando o caminho ou alguma coisa assim então ele vai ter também uma presença constante pela história tá na questão dos inimigos que aparecem no trailer as criaturas as entidades elas tem uns designs bem interessantes outros são normais até outros tem ali aqueles designs de morto-vivo mas eles tem uma aparência que eu achei bem interessante são aparências únicas aparências bem feitas aquelas aparências bem viajadas sabe é o que eu gosto eu gosto de boys ali meio bizarrão com aquelas aparências meio viajadas então a maioria que eu vi aqui que eu pude meio que perceber eles aparentam ser assim o que é interessante tá e os inimigos existem uma variedade ali que a gente pode perceber né inimigos que são mais mortos-vivos é aranhas animais por exemplo maiores no mapa e as áreas também possuem um bioma tanto diferente né existem as áreas mais de cima existem as áreas um tanto underground como cavernas ou áreas que parecem pântanos o que é bem legal e é mais ou menos isso sobre o jogo é um jogo que eu achei interessantíssimo a sua gameplay a sua temática né os seus gráficos estão bem bonitos é uma equipe pequena que está por trás do jogo tá parece ser um jogo fluido parece ser um jogo que vai funcionar interessantemente bem a mecânica de voo eu achei fenomenal enfim né esse é o Fleet Log esse jogo está previsto para 2023 para os consoles ali né do Playstation 4 5 Xbox e PC como eu falei e lembrando como ele mostrou o evento da Microsoft ele vai sair no Game Pass também tá então para quem tem ali o Game Pass ele vai estar lá disponível e esse aqui é o jogo eu espero que eles mostrem mais informações sobre ele mais coisinhas sobre ele porque é um jogo que eu achei de veras interessante né vamos torcer para que tenhamos mais informações se tiver alguma gameplay alguma coisa jogável aí eu pretendo trazer mais informações sobre ele mas aparentemente graficamente visualmente ele parece ser um jogo que está bem bonito mas enfim meus queridos não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse jogo e se você pretende jogá-los eu fico por aqui um grande beijo um grande abraço um beijo no popô e tchau